E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Então no último vídeo nós conseguimos terminar a New Home, né? Agora vou tentar fazer esse próximo que é o The Ark. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já estou ficando mais esperto nesse jogo. Você foi escolhido para guardar as sementes de todo mundo que estão depositadas no Ark. Então vai ter esses três silos de sementes. Agora eu não sei o que tem que fazer. Aqui só tem... Cara, acho que vou ter que colocar... Deixou a raposta. Primeira coisa que tem que fazer. Pegar recurso. Só tem engenheiro aqui. Esse aqui eu vou deixar no modo automático. Esse eu vou colocar no... Madeira. Vai precisar de muita madeira no começo. Madeira... Desistir. Cadê? Masso. Primeira coisa que você tem que fazer. Vai ser emergency shift. Segunda coisa que você tem que fazer. Já faz o... O workshop. Sempre precisa do workshop, cara. Sem workshop você... Não dá para fazer esse jogo. Aí depois vamos fazer algumas casinhas aqui. Aí eu vou fazer o... A raposta. Que arroz. Deixar. Existe o... Deixar. 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 Carvão. Deixar. Vou colocar aqui. Carvão. Vou dar uma explorada... Aqui tem... Carvão, carvão. Vai ter que monitorar a temperatura Olha, madeira tem sobrando aqui America, pô, você vai ter que fazer a cookie house Ah, pesquisa, ah, agora está Já fiz o workshop, então bota todos os engenheiros aqui Primeira pesquisa, você vai ter que fazer Faster Gathering Ai que bosta Que é coleta rápida Primeira coisa, coleta rápida De recurso E aqui, podemos... Tchau. Vou dar uma acelerada. Vou fazer emergency shift porque ele precisa focar nessa bosta de pesquisa, não tem outro jeito. É a próxima pesquisa. Deixa eu reduzir aqui. Comida, tem que fazer comida. Próxima pesquisa. Tem que fazer beacon. Faz beacon. Vou fazer mais casas. Vou fazer esse beacon. Pra começar a explorar. A próxima que eu vou fazer é esse steam hub. Vou colocar um steam hub próximo à semente. Então ele não tem período de congelar, eu acho. Essa vai ser minha estratégia. Nossa, vai ter storm de novo. Tem que cuidar desse aqui. Eu tenho que focar no... ... 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 Ah, que bosta, cadê, cadê, pico, pico. Beleza, cadê, 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 pico, pico. trocou bem afastado de como colocar são quatro sementes e aí a pesquisa e aí 50 só milton o tempo o pouco mais Achei a cor online, cara. Acabou. Este é maluco. Achei a cor online, cara. Achei. Achei. Em'ába. Achei. Achei. Oh, ok. Oh, ok. Amém. Pico feito, beleza. Deixa eu fazer aqui. Pico feito, leve um. Pico feito, leve um. Pico feito. Pico feito. Deixe o verde. Ah, que bosta. Está vindo tempestade. Tem que fazer o posto médio 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 Snowpeach Snowpeach Flamper 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 Teste-se, hein? Moved! Time to get to work! Take your boat, Darker. Tchau, tchau. Pronto, deixa eu fazer pesquisa. Deixa eu fazer level 1 de pesquisa. Pisa. Só mil. Tem só mil aqui. Tem só mil aqui. Tem só mil aqui. O que é que está aqui? Estimando aqui. 2 3 Tente de steam, cara 2 3 4 5 5 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 21 22 20 Deixem-se ali. Deixem-se ali. Deixem-se ali. O fogo está chegando! Fudeu! Nara que bosta! Que que eu faço? Banque house! Como é que? O que é que? Lá vocês chegando? Lá vocês chegandoicks! Se descoberta! Oi! Não, não, não. O que é o que é o que é? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 E aí Work time, get back to work Ah que basta Cadê? 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 Esteve Caralho Esteve, cadê esteve Cadê esteu? Fudeu. Fudeu, fudeu. Cadê? Fiz besteira, cara. Cadê? Fudeu. Eu não peguei esteu. Ah, que bosta. Ah, que bosta. Fudeu. Fudeu. Minha país está terminada. Minha noite terminada. Minha hora já queda! Vamos pesquisar. Vai ter que descongelar. Ferro, ferro, preço de ferro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que bosta. Ai, que bosta. Tá, meu. Tá, meu. Falei. 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 Beleza. Beleza. Falei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Que maravilha. Olha o tento de recurso. Agora posso fazer Factor Isso Ah, que bosta O que eu tenho que fazer? Recurso Depósito Deferir depósito Deferir depósito Aqui Bosta Deferir depósito 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 O que é isso? Automate talks Próteses Automate talks Vou pegar... Ferro Carvão Ah, que cocô, velho Caminho Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Todas as casas estão aquecidas. Que raiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está ele? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Exploração O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segundo O que, eu não sei. O que, eu não sei... O que, eu não sei. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.